Salve, salve minha quebrada! Ô, quantas vezes você já não tava na sua infância, aquele Super Nintendo e aí você ouviu esse barulho? E aí de repente você vai ganhar aquele round de foco, porrada, bum! E quantas vezes você já não viu isso aqui? Aí você vai dar dois pra trás, um pra baixo, o Roryuga e pum! O Fatality perfeito! Hoje o vídeo tem tudo a ver com isso! Se você gosta de ver aquele Fatality perfeito, cola aqui com nós no Rimas Elaborado. Já desce aquele like aí, meu mano, que nem pra qualquer um não, viu? O bagulho é muito louco, bora de vídeo aí! Para mim você é um otário, mano! Você tá falando de baba-ovo, se liga que eu vou te dizer! Falando baba-ovo, logo já vim jeito, e tá no tuíto, p***o Dudu, queria ser igual a você! Eu vou te bater, eu peguei a prima dele e a tia não proceder! Eu só não peguei a avó, que deve ser mais noiada do que você! Você tem que se f***er! Nesse momento, esse babaca, com certeza, ele vai perder! Ele tá se achando bem do favoritinho! Eu não tinha comido sua mãe nem sua avó, se eu soubesse que você um dia teria nascido! O que é isso daqui eu não sei se você discutiu? É que ele fala que a minha rima era previsível, mano, da pateia adivinhou! Mano, falou alto a sua rima, para de ser otário, sem maldade você é otário! Como que eu tô em outro nível, todo mundo é igual, isso é o mesmo futebol horário! Eu tô mal, c***o, 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 c***o! Se você tá na dó, até porque se ele fez minha rima, dá hora, parceiro, faz melhor! Aé, c***o, 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 c***o! Aé, c***o, 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 c***o! Eu vou pedir a minha Rima, a alma que é fora, meu irmão! O cara é ruim, que tem maldade, eu vou pedir por que parar e passar à toa Engraçado ele, falar que é fatalecer ele vir na batalha atacar outra pessoa Você pode atacar o mano que tá aqui na plateia, isso só provou que você é um bosta Até porque MCCas tem ideia, é muito fácil mandar ataques para atin, não tem direito de reforç V Flo!! v Flo!! Eu garanto senão tem espaço Aê, eu faço a rima, essa aqui é uma parte Seu pensamento é mais seco do que Marte É mais seco do que Marte, com certeza na rima É seco como Marte, seco e homensense é nordestina Aê, você pode falar, fica aqui no teste Se lembre do ditado, nordeste não teste Tem dread não te faz rastro, tem pau não te faz menino E fazem embulada não te torna o nordestino Aê, você pode fazer o destino Você sabe que o moleque aqui é o assassino Pode parar meu mano que você tá de zum 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 Agora na sua derrota eu já dou um zum Falou de cantinho, isso é comum Cante rimando é monstro, isso aqui é a área 51 Rima dá uma boa ideia Cê tá ligado meu mano que eu chego animando essa plateia Presta atenção que meu nível tá acima Vai repetir o resultado já que cê repete rima Aê, não dá, essa aqui é a parada Eu vou enfrentar o cante, vou fazer as rimas Tudo que fez meu amigo sabe, nunca existiu e o logotimo É porque não sou um grito de guerra Tenho beat, eu sou guerra do grito E se quiser até a gente grita É que na guerra eu entrei com calma E na minha calma você medita MCs vem pro início Sabe que o bagulho é doido Você é a guerra do grito Então cuidado pro fundo do poço Sabe que mano o bagulho é doido Cê tá falando mentira do império O meu império do lado é do todo Fundo do poço eu ganhei dinheiro Fundo do poço eu abri um baile Que agora olharam na cara E a Samara até faz freestyle Tá falando que eu vou ser o Guinho então assuma E você vai ser a playboy que não tem moral nenhuma Tudo bem, você é diferente Só respeita os outros quando é conveniente Cala a boca que seu uns papo é meu escroto Quer falar de boy você que fica no humor Tá mal a dos outros No HP 20, esse que é o jogo Se trata de cal que ganhou a batalha que pegou fogo Ô mano, não grita Sem gracinha Cê tá deixando na batalha a mina fazer Cê perder a linha Aê, pode ir pra Cê tá gritando desse jeito A gente vai desculachar Eu sou sem moral nenhuma Só que você sabe que o nível aqui é hard Você quer falar que eu sou moral nenhuma Lembra da quadra que eu disse Que você que era o meme da Barbie Ah, tudo bem Só que uma coisa eu te falo Que agora é a sina Posso até ser a Barbie Cê tá f*** Porque aqui é a Barbie assassina E seus tribos mais pesados Dessa tribo que incendeia Tá ligado, mano? Aqui minha rima incendeia Porque cê vai perder na aldeia A Barbie assassina Só com a sua aparência que é muito feia A aparência dela é feia Mas tem proviso Tá defendendo a Barbie feia Você é o quem? Todo niso Aê, obrigado Não tem talento pra você Você falou de farinha Com caranguejo delinquente Caranguejo é você Não refe e nunca vai pra frente Sabe, mano, que cê nunca vi Mano, tem a resposta É que eu tô dormindo na rede Desagrado Porque caiu na rede é feixe E caiu no lixo é marco Oh show! Oh show! Oh show! Eu sou de quebrada, explico pros ilusão Se o papel é um mentiro, cê quer no pé ou na mão Ae, cê não vem de puta, você dá bala Venho comprar na loja, seu troco vai ser em bala Troco vai ser em bala, mas cê pode ficar firmão No pé ou na mão, cê não acertou meu coração Então se contigo, cê pode até falar enquanto o sábio bom viado Se o lusão vem te matar No pé ou na mão, cê não acertou meu coração É porque aqui tem 3 quilos de proteção Você perde nesse caminho, vim pra trazer a mensagem Então me chame de Jaminho Você não consegue nem entender o que cê fala Por isso César chega agora e te intercala Falou que é imperador de Roma, acho que não Acho que você se errou nessa precipitação Falou demais, então entende, Lex No máximo você é o imperador da sua creche Mesmo assim hoje sabe que vai ficar de castigo Sobre essa batalha sabe que fica de castigo Sempre lembra da batalha que me ganhou nessa lei Só que não lembra das outras 6 que eu te ganhei E você só desagradou, mas tudo bem agora Mas não sei que vai pra lona Só pega a milha se ela for a feiona Tudo bem, assim que eu vou, que é bem na picadilha Eu faço a rima, mano, é do instante Cê gosta de eminar de presente, é Kinder Ovo Que vem com brinquedinho lá dentro Tá vindo agatando uma marcha e tá andando pra c****** Cê acha que tá passando, só tá voltando de ré Cê sabe mano, cê já fala agora, não se escuta Tem a look voltando de ré É só pra conferir vocês de novo na cabeça Fala que eu sou Jovem Vex, ele é Thiagui Eu mato esse cara, mano, agora não se esqueça Vai tomar c******, playboy volta pra casa Te bato na batalha, me chame de manta treça E aí galera, você que é a pessoa que gostou desses fatales Ou se você conhecia algum outro fatales Cola com a gente, cola nos links que tem aqui embaixo Pra fortalecer o meu trampo E não só isso né mano, dá o like aí Pra gente poder chegar naquela meta de um milhão Que o bagulho é muito louco Aqui é o lugar de você ver as rimas mais elaboradas Essa daí é pra quem tinha mesmo no Super Nintendo Porque é a filosofia que me inspirou E me ensinou nesse vídeo Que eu realmente pude aprender aqui Aonde há fumaça, há fatality Sim, 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 coloca a gente aí Que é nóis, até o próximo vídeo Salve, salve Tchau Tchau Tchau